Música Vamos continuar porque aqui é novela pra macho caralho Tamo junto o canal clandestino channel mais uma vez com vocês Continuação aí da Do episódio de ontem Bom, primeira entrega aí concluída, né? Demorou pra caramba, cheguei às oito, agora são dez e meia E era quatro toneladas só Pra descarregar, né? Então era bem pouco Mas demorou pacas Demorou pra caramba Vamos ver aqui uma coisa aqui rapidão Westminster Waterloo Praticamente eu tô por aqui assim, ó Eu tô aqui, ó Então eu paguei ali pro museu da guerra E até subir lá Vamos ver Mas vai me mandar ali também Vai ser o lado da obra, né? Que ela Que se a obra for do meu lado direito aqui Aí é problema Aí é problemático, né? Aí força amizade Farrington Aquela aqui, ó Cadê? 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 Blackfriar Blackfriars Essa aqui A obra deve tá por aqui assim, ó Eu tenho que subir por ela E voltando Eu volto pela Por essa daqui Que vai sair lá na terceira A terceira já É fora de Londres, né? Já não é mais dentro Agora já é Vamos pegar aqui pra Waterloo Waterloo O cara chegou, né? Ele... Ele olhou, olhou Mas qual que é o meu ir nesse meio, cara? Eu falei assim, bicho Você vai ter que ir olhar Aí cada etiqueta dessa aí Você vai ter que ir olhando Aliás, tá brincando Eu falei assim, não, tô brincando não Você vai ter que ir olhar De etiqueta por etiqueta aí Cada uma dessas aí Pra ver qual que é a sua Aí o cara aloprou, né? Aí ficou doido E demorou pra caramba, ó Era pouca coisa Acho que de... De levantada mesmo Ele deve ter dado ali umas... Quatro só Três ou quatro, né? Que a última ele jogou um monte de coisa Amarrou um monte de coisa junto lá E já puxou tudo de uma vez Então foi bem... Era pra ser bem rápido, né? E o problema qual que foi? O problema foi a bosta Que tava tudo misturada Completamente misturado o negócio Então teve que olhar uma por uma, né? E eu fui olhando ali de baixo Pra dar uma mão, né? As que tava embaixo ali Porque a gente não pode subir Em cima da carreta Proibido O... O... O Rui tá descarregando aí, ó Essa obra aqui Às vezes são chatos Pra porra Pensa numa obra enjoada São a descarregando aí Tchau, tchau. O navegador tá mandando eu ir direto ali, né? Será que dá pra ir direto? Vamos seguir o navegador, né? A minha ideia era ir por ali, ó. Alonga mais um pouquinho a estrada, mas... Pelo menos ali eu conheço. Aqui ele tá falando pra ir reto aqui, né? Albert Embarkment. Vamos seguir ele. Vamos seguir o navegador, então. Pra que lado que é? Acho que é direito ali. Olha o tanto de obra aí. Londres tá completamente tampada, né? Tá lotada de obra pra todo lado, cara. Levantando prédio aí com força mesmo. Investimento deles aí na construção civil. Tá uma coisa... Olha o ônibus anfíbio aí, ó. Esse é o busão que ele... Ele tá andando aqui... No asfalto, né? Chegar ali na frente ele entra na água e vai na água também, ó. Aí, ó. É o busão mais louco que tem. E vai seja aqui no seco que na... Aqui na água, né? Ah, eu acho que aqui eu posso ir por ali, ó. Vamos ver. Sem derrubar nada aí. Ah, não. Pular era melhor. Eita, nós, hein? Pular era mais de boa. Aqui tá meio ruim. Jogar no trás, navegador. Aqui não é que tá meio ruim. Aqui tá fudido, né? É, por lá, acho que era melhor. Essa ruim aqui, ela é do lado do consulado italiano. E eu tive que tirar minha jaqueta aqui, porque tá frio lá fora. Tá tão quente, não. Lá embaixo tem uma rotatóriazinha, a gente pega subindo ali à direita, depois à esquerda, depois não sei o quê, depois a gente passa uma ponte. E depois que a gente passar a ponte, aí tá lá. Canal clandestino channel, o canal da galera. Um oferecimento, Dave Bennett Distribution. A empresa dos voiveiros é cheio de problemas. Dá pra ir? Dá. Bora. Roda gigante, tá bem quieta do lado aqui, ó. Isso aqui é tudo obra, velho, ó. Tudo obra. Obra pra todo canto. Construção civil aqui, tá bombando, ó. Bombando mesmo. E as casinhas aí, tá tudo fazendo espaço aí pros arranha-céu, né? Olha as carretas aí dentro descarregando aí, ó. A gente tem quatro, hein? Três aqui, mais uma lá dentro. Cinco, parece, ó. Tchau. 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 Lotado, 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 lotado. Acho que ali na frente ali é o Waterloo Station. Que agora tem que fazer o giro aqui nessa, acho que é um cinema aí. Vai dar uma comida de calçada aqui. Muito estreito, ó. Tchau. 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 Vambora, vamos entrando aí. Aqui é 20 milhas. King's College, London. O Dechard, ele tá por aqui, assim. Ele deve tá por aqui. Vamos mudar a posição da câmera. Só pra vocês verem ali, ó. Esse prédio aí na frente, ó. A arquitetura que eles estão fazendo aqui em Londres, né. É cada prédio mais estranho do que o outro, né. Tem um que parece um supositório, né. Que, pelo aquilo que eu entendi, me falaram. É de um brasileiro, né. Do presidente do Banco Safra, uma coisa assim. Olha isso aqui, né. Olha isso aqui, né. Olha isso aqui. Eu, sinceramente, eu não curto, não. Tem pessoas que gostam aí dessa... Dessa arquitetura moderna, desse jeito aí, mas... Talvez nos Estados Unidos, talvez no Canadá, talvez na Austrália, talvez no Brasil. Pode ficar legal, mas aqui eu acho que não tem nada a ver. Esse país da Europa não tem nada a ver com esse tipo de estrutura aí, ó. É um chute no saco aí da arquitetura antiga, né. Tipo, tem uns prédio antigo, né, aquela arquitetura antiga. Do lado, um negócio de vídeo desse aí, ó. Não tem mais nada a ver, né. Tipo, aquele prédio ali à direita, né, onde tem um relógio lá, ó. O que ele tem a ver com aquele ali à direita, que é aquele... Aquela jabureba lá de vidro, lá, torto ali pra frente, parece que tá gravado, barrigudo pra frente, olha lá. Coisa mais estranha. Coisa mais estranha. Se não me engano, acho que naquele semáforo ali, ou nesse ou no outro, tem que virar ali à esquerda pra ir pegar a ponte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Assim, hein. A rua é essa daí, ó. Farrington. Coisa mais, isso aqui é a Millennium Bridge. Ou a que tá ali do lado ali, né, né. Ou essa ou aquela outra ali. Ou aquela que tá lá do outro lado de lado. Bom, uma dessas aqui vai ser... Olha lá o Deschardes, os outros prédios, tudo lá, ó. Olha o tanto de grua. Ali tá a Catedral de St. Paul's. Olha lá, aquela igreja lá, ó. Olha lá os prédios, tudo. O expositório tá ali no meio, ali. Aquele ali é o Deschardes. E aqui na frente é o Blackfriars. E aqui na frente é o Blackfriars. É, hoje é um baita de um giro turístico, hein. Vamos ver se essa outra aí vai xingar também. Ou vai ser mais tranquilo, né. Será que agora já diminuiu, não muito, mas diminuiu um pouco, né. Já é alguma coisa. A dele já dá pra ver que tá mais em cima ali. Quem perdonou mais foi o primeiro aí, né. Que ele teve que mexer na carga desse outro aqui que eu tô indo agora. Porque tava em cima da dele. Uma treta, né. Já esse daqui vai pegar ela... Digamos, razoavelmente mais fácil, né. Ali à direita ali tá a estação de Blackfriars. E entrando ali à direita, né. Mantendo ali à direita. Vai sair lá na frente do St. Paul's. Catedral lá. A igreja é bonita pra caramba. A igrejona é 100%. Bom, já vamos de bicão aí, porque... Tem uma obra grande ali, ó. Aquela ali à direita, não é porque eu já vi ali na grua, é Wolf Kram. Então já não é ela, né. Eu espero que seja aquela ali à esquerda, né. O consulado italiano tá bem ali, ó. É o pior consulado que eu já vi na minha vida. O consulado mais bosta que tem, né. O povo mais inútil. Eu acho que vai ser aqueles lá, ó. Tô confiante. Se for aquele ali à esquerda ali, vai ser top. Top, 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 top. Aí ficou do meu lado, né. Cheguei pelo lado, sério. Olha, olha. Vamos ver Alguns lados aí à esquerda O outro aqui tem que ser McLaren Vamos ver se essa é grande aí Aparecer alguém aqui pra orientar a gente Aí vocês vão ver Eu vou procurar McLaren 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 Ah, straight down Straight? Ah, they're crying, ok Cheers Não é aqui não Não é essa Dá pra ver o nome da construtora? Acho que é Considerate Essa daí não Ixi, então ficou ali do lado que eu não queria Ficou do lado direito E aí Se dá pra ler o nome Não dá pra ler o nome Não dá pra ler o nome da construtora? Não dá pra ler o nome da construtora? Não dá pra ler o nome da construtora Na grua não tá escrito BFK nessa daí também não Cadê o diabo do lugar? Mas nem uma nem a outra Agora ficou bom né Agora ficou com uma beleza O cara ali falou que era a segunda Mas a segunda não tinha nada a ver Que era BFK a construtora Não era ali E a que eu tô procurando é a McLaren Ah não velho Aqui ó Aqui a construtora Que caceta Aí sim Achamos Meio na cagada mas achamos Show de bola E depois vamos ver pra que banda nós temos que ir pra baixo Bom Bom vamos encerrar mais um vídeo galera Nós iremos com o Destino Insight Line Levando vocês para mais uma entrega dentro de Londres Sequência aí de 3 vídeos Gostou deixa o like Compartilha com os amigos de vocês Se inscreva no canal você que não é inscrito Temos que ir para a Maria Putsu Atacar Qualquer Agora Senna Muitas Foram Eu Senna Si Para todos Mas Há Muitas Deveja Muitas Não Não Nem Ah Fivert Sb Talvez Deveja Atacar E R$ Deveja Deveja Devej A Fuma! Não não, não há outra entrega Por isso só é a... 6 ton? 6 ton? talvez 4 ou 5 litros talvez it's a prenda? sim, é claro Eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Você pode ir lá. Ok. Tchau. A CIDADE NO BRASIL